O que é o fórum? Imagine um lugar onde não existe fórum, polícia civil, profissão de advogado ou juiz e nem sistema penitenciário. Agora imagine como lidar com um indivíduo que cometeu alguma infração nessa situação ou nessa cidade. Pois é, assim era o mundo antigo na época de Israel. Nessa época, o jeito de se punir um crime, principalmente o de assassinato, era com a pena de morte, normalmente exercida por algum parente da vítima, como uma espécie de vingança formal. Era mais ou menos assim. Se alguém matasse um familiar bem próximo de seu vizinho, ele deveria procurar o assassino e matá-lo. O problema é que normalmente não parava por aí. A vingança poderia vir através dos familiares do assassino, criando assim uma rede de vingança que não acabaria nunca. Para que isso não acontecesse, os mesopotâmicos estabeleceram um código de leis. E entre elas está a tão famosa lei do talião. Olho por olho e dente por dente e morte por morte. Essa era a lei que existia em vigência no antigo Oriente Médio, na época do povo de Israel. E vemos Deus a colocando em vigor para o povo, para evitar atos de vinganças desordenadas e desnecessárias, que só traíram prejuízo para o povo. Mas, se a punição para a morte em Israel era a morte, o que seria daqueles que, por um acaso, viessem a matar alguém por acidente, sem ter a intenção? Hoje em dia, esse tipo de crime é chamado homicídio culposo. E podemos assim declarar por investigações e processos judiciais. Mas, naquela época, isso não existia. Ao haver um crime, um conselho da cidade era reunido, contando com os anciãos e pessoas importantes. E o parente mais próximo da vítima deveria levantar a acusação de assassinato contra um transgressor, para que o conselho legitimasse o ato de vingança, não havendo assim dois assassinatos, mas um assassinato e uma execução punitiva. O problema é que, muitas vezes, a raiva do vingador, da vítima, era tão grande que não havia tempo para o julgamento. É por isso que, para aquele que tivesse esse problema, Deus dá um plano especial. Uma chance de sobrevivência. As cidades de refúgio. Isso demonstra que a justiça de Deus está muito mais à frente da justiça dos homens e que a sua misericórdia consegue superar qualquer expectativa humana. Deus conhece as verdadeiras intenções dentro de cada coração. E, com esse conhecimento, Ele julga. Não com as emoções humanas alteradas e com o sentimento de vingança, mas sim com amor e graça, com justiça e retidão. O mesmo Deus que conhecia as intenções do coração do homicida sem culpa em Israel, conhece o seu coração hoje. Ele conhece as suas falhas e também as suas verdadeiras intenções. Ele julga o seu caso com justiça e com misericórdia e abre seus braços, para que nele você se refugie. Que tal irmos a Ele agora? Faça isso. Que Deus abençoe você.